Olha só, fecha a cara, o assunto é sério. O engavetamento envolvendo dois caminhões e um carro deixou morto e quatro feridos na MGC 135 em Montes Claros. A vítima fatal, Van Dijk Pratis Marbejol de Souza, de 52 anos, trabalhava para uma empresa terceirizada ao DER, fazendo manutenção da via, quando foi atingido e não resistiu. O caminhoneiro que provocou a batida fugiu do local. Balança aí. Motoristas que passavam pelo local fizeram registros do acidente. Béias, 135. Ô, dá um ano, que coisa feia, meu Deus do céu. Acidente agora aqui, pessoal, acabou de acontecer, ó. Misericórdia. O engavetamento envolvendo dois caminhões e um carro de passeio aconteceu na MGC 135 em Montes Claros. Segundo a polícia, o motorista de um dos caminhões atingiu a traseira do carro em alta velocidade. O veículo de passeio foi arrastado e atingiu o outro caminhão, que era usado por funcionários terceirizados do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, que faziam manutenção na via. Dois funcionários foram atingidos. Van Dyke Prates Marverol de Souza, de 52 anos, morreu na hora. O outro trabalhador, de 53 anos, foi arremessado, se queixava de dor na cabeça e na barriga, e foi levado pelo SAMU para a Santa Casa. O motorista do carro, de 51 anos, ficou em estado grave. Ele estava inconsciente, apresentava ferimentos na barriga e nas pernas e também foi levado para a Santa Casa. Uma das passageiras, de 49 anos, ficou presa às ferragens. Teve traumatismo crâniano, fratura no fêmur e precisou ser entubada no local. Ela foi levada para o hospital pelo helicóptero do SAMU. A outra vítima, de 57 anos, foi socorrida pelos bombeiros, também em estado grave. Segundo a polícia, o caminhoneiro que provocou o acidente tem 37 anos, não ficou ferido e fugiu do local, abandonando o caminhão e o passageiro que ele levava. O homem foi encontrado minutos depois em uma cidade vizinha e alegou que se sentiu mal e que, por isso, pediu carona até uma unidade de saúde. Para os militares, o caminhoneiro contou que foi ultrapassado pelo carro de passeio, que teria freado bruscamente e que, por isso, não conseguiu evitar a batida. Disse ainda que a via não estava devidamente sinalizada. Como não prestou socorro às vítimas, o homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil, suspeito de omissão de socorro. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A rodovia foi interditada nos dois sentidos para a perícia. Após os trabalhos, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Montes Claros. As reais causas do acidente serão investigadas. Você viu que pesadas as imagens? Tristeza, né? A pessoa trabalhando ali em reforma da rodovia, aí, de repente, passa por uma situação dessa aí e acaba perdendo a vida trabalhando. E o caminhoneiro, responsável por toda essa imagem triste e pesada, chocante, impressionante que você acompanhou aí, fugiu do local. Eu sempre falo, gente, se tem algum envolvimento com qualquer tipo de acidente na cidade, na rodovia, para, presta ali um socorro. Se não puder prestar um socorro, pelo menos chama ali o SAMU, chama ali o bombeiro, polícia, chama quem tiver que chamar, gente. Mas presta um atendimento, presta pelo menos ali um sentimento de empatia. Se coloca no lugar daquela vítima, será que simplesmente depois de toda essa desgraça que cometeu aí na rodovia, olhou para trás e foi sem nenhum pensamento de arrependimento, de remorso, de preocupação? Força para a família dessa pessoa perder a vida aí trabalhando, né, gente? Não é fácil, não. É o que as pessoas estão passíveis aí nas rodovias, quando as pessoas não têm o respeito e também não têm esse cuidado, essa atenção, né? Não é fácil, não.